Música Foi no carnaval do ano que vinda E eu conheci meu mundo encantado Uma linda flor veio da fazenda Para conhecer o grande reinado É uma vida pura como a natureza Vinha transbordando de grande ilusão Caiu na folia depois em meus braços Dançamos juntinho sem sentir cansaço E nos abrilhamos a louca paixão Serpentina em festa, confete e risco Com muito carinho, beijos e suor Entreguei a ela e ela a mim Saciando a seguir, comer do amor Ao sair da festa, sentia a risa A ter em seu corpo de linda criança Eu vi em seus olhos o azul do céu Em nossa alcova coberta de mel A gente se amava cheio de esperança Foi dias de festa, é muito amor Na quarta dos cinzas Na quarta dos cinzas veio a despedida Foi pranto rolando sobre nossas faces Pensando na hora da sua partida Agiu pra fazenda e quem na cidade Sentindo no corpo o terrível mal Que só se acaba no início do ano Teu amor criança deve estar chegando Pra gente se amar mais um carnaval Tchau Tchau Tchau